o cara a surtar ta bem que ele tinha duas mãos descendo os locais de instalação da bomba inicio da rodada a gente vai denoir a gente vai denoir quase ele chapaiava ele chegava a 2 a puxar puxar já galera ia ai o b p que eu eu voa noite Boa noite Boa noite Cuidado, cuidado Travou eu ai Ta em cima Ta em cima Puxa a médica depois se der Ai meu Deus Eu puxei engenheiro aqui, beleza Eu põe eu pô Tá em cima Oh é não Boa noite Toca não Defendo os locais de instalação da bomba Inicio da rodada Ta cara, ta com a manhã também Não, ta caramba Ta caramba É um A gente não ta com os caras Não Não, esse é filha da puta ai Ah, tirei a manhã não Ai ta foda ai Não vai dar pra ressaltar Tem agora Eita da puta Eu vou mandar uma peor Arradão Ae Janelão tem Janelão tem Janelão tem Janelão Janelão pô Boa noite XF8 Como é que tu morreu isso? Eu não tinha matado nele não Deixa comigo PORRA Então ai Pera disso Vamos botar na feira Vamos botar na feira Obrigado Pula ai Lopes Pula ai Lopes Ele ta O corpo ta te marcando ai Lopes Ai ai Demiciou já mano Nem vi que tinha corpo aqui Ele ta onde? Ele ta na janelão Tem 2 Essa manga Ele ta naquela mão Deixa aqui vem pra cá Deixa os caras vim ai Só tem É Olha 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 Rodada bem sucedida Que isso tio? Equipe inimiga eliminada Que isso tio? Descendo os locais de instalação da bomba Que isso? Inicio da rodada Então O que? É É 2 É 2 Tem na 2 Tem na 2 É 2 É 2 Tem em cima também? Tem Eles vão subir subir eu sério na rua que alguém a bomba para a bomba tá aqui o vamos aqui Ele tá aqui ó, tá aqui ó, pulou o muro quebrado, pulou o muro quebrado aí ó Vai lá pra mim ressar Foi mal Lopes, foi mal, foi mal Arresa em mim aí embaixo, 3 segundos, 3 segundos, 2 segundos Não deu tempo Tempo também Lançando granada Nossa, tá ali, senhor Deve ser o TS Vai pro de bomba lá, não deixa só não Foi, foi, foi Agora tem um fuzido Tipo Instagram? Tá lá no muro quebrado Vou chocar essa bomba aqui Rodada bem sucedida, equipe inimiga eliminada Superida Perdeu os trocados de informação da bomba Que no muro quebrado mataram? Que lindo da rodada Aí, acabou que cê morre Quase que eu morri com o fã de vocês Suas filhas do meu cães Eu não tenho nada, caiu aqui no meu cães É... É um Tem a dois, tem a dois Tem a dois também, cara Tem a dois separado Na dois é fake, velho Pô, vou te freio É um médico, tá vendo? Puxa a dois e uma vez mais pega as costas então, ué Vai lixão Desce, desce Oh, mano, miado Agora vamos atrás deles Era fake É... Então vai pro dois lá por cima Vai pra um lá por cima, mano Vai pra um lá por cima Encarna, vencara, vente No iota, vente Equipe inimiga enxerga. Estão cumpridas. Descenda os locais de instalação da bomba. Era muita pretensão dele querer matar tudo. Inicio da rodada. Tio joga muito. Paga nada. Vamos só, vamos pela base, Nilson. Cuidado, Cuidado, Cuidado. Morre. Agora morre. Cuidado, Claymore. Porra, porra, mano. Dá pra ele, dá pra ele. Falei pra tomar cuidado aí, você é doente. Deu ruim. Tem em cima, tem em cima. Tem em cima, tem em cima. Devon, dá life. Cadê você? Double door, double door. Valeu. Valeu. Obrigada. Double door ou debon? Oi. Foi um vivo só. Vamos ver se ele não tá aqui em cima. Ele estava na base de isso. A base do buraco do rato. Buraco do rato. Pô, eu não vou combinar nele não, velho. Eu dirizia ali a cor não desce não. Não morre não, destraçado. Equipe inimiga eliminada Estão abridas Preparar a bomba no local onde está a lavar os inimigos Início da guarda Bomba adquirida Vai me tira vei Eu acho que é verdade Vai te bom Equipe inimiga eliminada Me dá uma briga Igual Nem deixaram plantar a bomba Que estupro da mãe Joana Não Não Tem Tem Vai jogar a line completa Tem 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 Fungiu lá os outros Tem 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 Tem